6 Resorts pra você passar a virada do ano Se ainda não escolheu aonde você gostaria de estar nessa virada do ano ou na próxima Fica aqui comigo pra você ter uma inspiração de Resorts com as melhores festas Resorts brasileiros, porque sim, aqui no Brasil é onde tem as melhores festas de virada do ano de Réveillon E se você não sabia disso, pode colar aqui no canal, porque é realmente aqui no Brasil que as melhores festas de virada do ano acontecem Então, bora lá começar com os 6 Resorts que eu recomendo pra você passar a sua virada do ano em família Bora lá começar! Bom, todos os bons Resorts brasileiros e outros hotéis também sempre planejam uma bela festa de virada do ano O Brasil é conhecido mundialmente como ter as melhores festas de virada do ano de Réveillon do mundo Isso é fato, não é a Amanda que está falando É realmente conhecido, pode pesquisar aí na internet Pode perguntar pra conhecidos que viajem o mundo Como as festas brasileiras são aquelas festas que começam cedo com o jantar e só terminam no amanhecer do dia seguinte Então, a maioria dos lugares é apenas uma comemoração, uma contagem regressiva e por volta de uma hora da manhã já está tudo terminado e todo mundo voltou para o seu quarto e foi dormir Então, se você gostaria de participar de uma festa de Réveillon que dure muitas horas, que seja realmente memorável que você possa depois ir caminhando para o seu quarto e que você possa até ficar na festa praticamente sem nada só com seu celular na mão ou se nem isso quiser ficar porque é só depois de você ir andando para o quarto e com tranquilidade e segurança muito provavelmente resort é para você e para a sua família E nesse vídeo aqui, sem mais delongas eu vou falar de seis resortes que eu sei que as festas de Réveillon são muito boas são memoráveis e são muito comentadas depois durante o ano pelos viajantes que estiveram nesses resortes Outra coisa que eu preciso ressaltar nesse vídeo é que as hospedagens têm mínimo de diárias você não vai conseguir ficar hospedado num resort por poucos dias, por dois ou três dias ou apenas na noite da virada existem pacotes para essa época do ano e também para outras como Natal, Carnaval, alguns feriados normalmente os grandes resortes, os melhores resortes praticam cinco diárias mínimas para a virada do ano mas tem outros que praticam três ou até sete dias essa semana inteira, você precisa ficar no mínimo sete dias para poder estar lá hospedado no resort na data da virada do ano então leve isso em consideração não adianta você querer a maioria dos resortes você não vai conseguir ficar uma diária da virada ou duas diárias e são poucos aqueles que aceitam três então, sem mais delongas vamos começar aqui com o que eu acredito ser uma das melhores festas de Réveillon do Brasil que é no Tívoli Praia do Forte que fica na Praia do Forte da Bahia esse hotel, ele por muitos anos é tido por muitos amigos, familiares e famosos com uma das melhores festas de virada do ano em resortes brasileiros existe o pacote de hospedagem, como eu falei na introdução então, a festa de virada do ano começa alguns dias antes às vezes começando dia 27, 28 de dezembro e todo dia tem uma programação um show diferente, um show ao vivo uma festividade eles fazem cortejo e é sempre uma festa típica baiana com aquela comida muito boa que a Bahia sabe fazer e também ingredientes gastronômicos requentados bem diferentes e que todo mundo gosta de experimentar durante essas festas e festividades a decoração é sempre muito bonita muito impactante realmente parecendo um super evento de alto luxo no Tívoli Records no dia mesmo da virada do ano eles fazem sempre um show pirotécnico super legal e no dia seguinte no dia primeiro pro dois eles sempre fazem um show mais tranquilo e que esse ano, se eu não me engano é o Ricardo Chaves cantando músicas do Fábio Júnior olha que coisa legal ele sempre realmente faz uma programação bem diferente bem visitada e bem exclusiva que você não vai encontrar em lugar nenhum o segundo resort que eu recomendo muito pros meus clientes da viagem top pra quem realmente procura festa de réveillon memorável que começa durante vários dias do pacote da virada do ano é o Iberostar e o Iberostar aqui no Brasil tem duas opções de hospedagem que tem praticamente a mesma festa que é o Iberostar Bahia e o Iberostar Selection o antigo Iberostar Prado Forte a diferença desses dois do Iberostar você pode ver num vídeo que eu fiz aqui no canal vou botar o card aqui pra você mas de modo geral o Iberostar é Bahia ele tem mais pessoas mais entretenimento até e o Iberostar é Prado Forte é pra menos pessoas é mais exclusivo tem algumas diferenças do cardápio de bebidas e de comida pra quem é amante busca mais exclusividade e mais tranquilidade mas durante a festa de réveillon a real festa de réveillon que esse ano de 2022 pra 2023 eu acho que vai o Timbalada eu acho que é isso mesmo eles juntam ambos os resorts e é feito no centro de convenções isso é feito todo ano nesse estilo o jantar acontece nos restaurantes de cada hotel que você escolheu e depois a partir de 9 horas da noite mais ou menos você pode ir pra shows de introdução DJ e pro grande show após a virada que é o show da Timbalada que é sempre muito contagiante muito animado e realmente inesquecível e memorável o resort que eu quero sair um pouquinho do nordeste como opção pra vocês é o Costão do Santinho lá em Florianópolis lá no sul do Brasil muita gente me pergunta desse resort eu tenho um vídeo também falando sobre ele aqui do canal mas ele sempre tem uma programação super legal na virada do ano e é um resort super completo até fazendinha tem dentro do Costão do Santinho e ele tem também 5 dias de programação especial de virada do ano então não tem só exatamente o show de virada do ano durante o decorrer da semana assim como os anteriores tem esse place aí de uma programação especial destinada a festa de réveillon a virada do ano cortejos enfim é muito legal também ainda falando aí no sul do Brasil eu também gosto muito de hotéis em Foz do Iguaçu tem vídeos aqui falando sobre esse destino que tem uma maior concentração de resorts do Brasil e opções realmente é em Foz do Iguaçu e uma das festas muito conhecidas e muito faladas lá em Foz do Iguaçu é no Mabu Termas Resort eu já estive numa outra festa de réveillon da rede Bourbon eu estive no Bourbon Atibaia que é outra recomendação de festa de réveillon que eu quero fazer aqui também que foi apesar de não ter sido um ambiente de praia eu estive no réveillon durante a pandemia tem aqui vídeo falando sobre ele mas eu achei assim muito legal foi um show muito legal foi por muitas horas uma comida muito forte maior concentração de frutos foi outro estilo de réveillon que não tem cortejo pra praia festa de emanjar um estilo diferente mas com atrações pra turma da Mônica com soltar balões durante o dia de paz teve alguns entretenimentos durante o dia também bem interessantes e quem vai com criança e quem não gosta muito de praia eu quis trazer essa opção aqui do Bourbon Atibaia pra você no interior de São Paulo em outros em interior de São Paulo é cheio de opções eu tenho outros desortes bem legais mas eu quis dar essa opção porque foi a que eu realmente vivi experimentei com a minha família e pra terminar e não menos importante eu quero dar uma recomendação de um resort na minha cidade do Rio de Janeiro é possível como eu falei não dá pra você ficar apenas na noite da virada do ano mas o Sheraton Grand Rio também faz uma incrível festa de virada do ano pra seus hóspedes então se você gostaria de ficar nessa época do ano aqui no Rio de Janeiro você é de outra cidade que sabe que o Réveillon da cidade do Rio de Janeiro é muito famosa o Sheraton ele não fica na Orla de Copacabana ele fica em São Conrado mas você também vai conseguir ver fogos você também vai conseguir vivenciar uma excelente festa dentro de um resort protegido ele tem praticamente uma praia exclusiva em frente a praia não é exclusiva do resort mas tem segurança do resort praticamente os hóspedes do resort ficam naquela praia em frente ali do Sheraton Grand Rio então é um resort que eu recomendo para os meus clientes da viagem top que querem ficar no Rio de Janeiro e querem ficar num resort urbano aqui dentro da cidade então esses são os resorts que eu recomendo aí pra próxima virada do ano espero que ainda tenha vaga neles alguns eu até não citei aqui por conta de não ter mais vaga mas que eles servam aí de inspiração pra você que gostaria de viver dias memoráveis na virada do ano e começar realmente um ano próximo ano renovado cheio de confiança com altas vibrações boas energias pra começar um próximo ano que sempre é uma renovação então se você não é inscrito no canal é a hora de se inscrever porque o próximo vídeo eu vou falar sobre mais resorts do Nordeste pra você aproveitar o Réveillon como nesse vídeo eu quis colocar pelo menos um resort de cada região do Brasil que eu recomendo que eu já fui que eu já experimentei no próximo eu vou falar mais sobre resorts do Nordeste então se você gostaria de passar o Réveillon no Nordeste Brasileiro não deixa de se inscrever nesse canal e ativar as notificações pra ser avisado quando esse próximo vídeo for publicado e eu te espero até o próximo vídeo